Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Recado rápido, esse vídeo tem um patrocínio da 1xbet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional que é Godoy1x para você resgatar bônus em dobro, é isso mesmo. Cara, o link está aqui na descrição do vídeo, muito fácil para você fazer o seu cadastro, fazer o download. Insere o nosso cupom de uma forma inclusive para vocês ajudarem a fortalecer aqui o nosso canal e aí você faz o seu palpite vencedor. Não se esqueça de colocar o cupom Godoy1x. Você pode aproveitar os jogos nesse sábado, tem o jogo entre Sevilha e Real Madrid, além de São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Você acompanha tudo na 1xbet, link na descrição do vídeo, nosso comentário fixado. Não se esqueça do nosso cupom Godoy1x, combinado? Galera, vamos falar aí sobre essa coletiva do Tite, ele deu algumas respostas ali para os nossos colegas que estiveram presentes lá no Mineirão. Primeira coletiva do Tite após uma partida e vamos falar sobre essa vitória do Flamengo por 2x0. Ele acabou falando sobre essa vitória por 2x0. Aqui eu deixo o link para vocês, para quem ainda não viu o nosso vídeo de hoje mais cedo. Falamos sobre a vitória do Flamengo, falamos sobre essa hipótese grande, uma vez que havia uma característica, muitas características do jogo dele no Tite, dos jogadores terem sentido o dedo do treinador. Então já passamos, já falamos sobre isso. E possivelmente, alguns dos departamentos de futebol também sentiram o dedo do treinador em algumas respostas. Alguns também puderam ter sentido ali, né? Porque falam um pouco da gestão dele e aí nesse tato, nesse tato do Tite, do tratar do lado humano, tem algumas respostas dele. Vamos passar aqui. Começando por algumas dessas, o Tite falando, abre aspas, foi muito intenso, tem sido e vai continuar desta forma. Entrada num trabalho, procurar as informações corretas, trabalhar dentro do ninho, iniciar um trabalho onde a relação de confiança humana precisa ser feita. Eu olho para o Fabinho e faço um agradecimento, porque as informações que eles nos passaram foram fundamentais. E aí o Tite é aquele jeitão lá dele, né? Aquele gestor, deu uma moral grande para o departamento de futebol, citando ali, nomeando, né? Falando do Fabinho, fala do Juan, ele fala também do departamento de futebol do Flamengo, do lado mais clínico, médico, da preparação física, mais à frente. Então assim, aquele jeitão do Tite, dando moral, falou sobre os jogadores que, ele até cita falando, os jogadores que entraram, entraram também com ritmo. Enfim, aquele jeitão do Tite aí. Então isso também faz parte aí, né? Uma marca do treinador também é o dedo, né? O departamento de futebol está por completo sentindo, em todas as condições ali, o dedo do treinador. Abrindo aspas aqui, ó, a equipe, o Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando domínio, pressão. O campo não permitiu uma velocidade do jogo maior. Eles vieram agressivos, imprimiram um ritmo forte, e nós fomos nos ajudando naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola. Eu gosto de ter a bola. Isso é bacana a gente pegar, porque o Tite acaba falando sobre essa característica do Flamengo, que não é, assim, porra, não é nenhuma novidade. Quando a gente vê a reunião desses jogadores, alguns desses que a gente já conhece, já tem algumas temporadas, que saber que o Flamengo ter a bola, inclusive se defender com a bola, é bom para o Flamengo. E aí o Tite tem que trabalhar, se eu não me engano, foi o Vitor Pereira, abre parênteses, que não conseguiu, não conseguiu trabalhar o time dessa forma, mas se eu não me engano foi o próprio Vitor Pereira que já falou em outras oportunidades, o Flamengo e o Tite, né, precisa trabalhar dois aspectos fundamentais das fases do jogo. É o Flamengo com a bola na sua organização, é você se organizar para atacar, e uma vez que o Flamengo vai ter muito a bola, no período que ele vai acabar perdendo essa bola em alguns momentos da partida, essa fase da perda, o Flamengo precisa estar ativo, então o Flamengo precisa saber perder a bola. Por onde vai perder a bola, como vai estar posicionado ao perder a bola, é o que a galera fala da transição defensiva, né. Vai ser com pós-perda, ativo, não vai ser, vai pressionar na frente, não, não vai ser lá atrás, tem que se reorganizar, jogadores então tem que cumprir as linhas, tem que compactar, como é que vai ser essa organização, então são duas tarefas, sem dúvida nenhuma, do treinador do Flamengo, e aí independentemente de qual é o treinador do Flamengo, o cara quando chega no Flamengo e tem esses jogadores, ele precisa entender que ter a bola é o melhor para esse Flamengo, é o mais confortável para esse Flamengo, o Flamengo sofre quando não tem a bola, é desconfortável para esses jogadores correr atrás, já está comprovado isso, e aquilo, quando perde, está perdendo de que forma, e o que pode evitar para, ou se você tem que se organizar para evitar uma transição, ou o que vai ser feito no momento, naquele ato, vai ter pós-perda, não vai, então o Tite acabou falando aí da característica, e da sua própria característica, isso também nos últimos anos a gente viu na Seleção Brasileira, e também no Corinthians de 2015, no trabalho do Corinthians de 2015, o Corinthians tinha a bola naqueles outros, mas atrás não, renunciava um pouquinho, mas o 2015 também tinha a posse da bola, inclusive para se defender, abrindo aspas aqui, outra resposta aqui do Tite, falando, orgulho desafiador, o trabalho jogo a jogo, não dá para fugir disso, ficar projetando outras situações, faz você perder o foco naquilo que é a nossa recuperação, claro que estou contente, minha família, claro que os meus netinhos estão contentes, é comemorar conosco, não é curtir a dor dos outros, o Zé eu admiro, falando sobre o Zé Ricardo, muito importante para o Tite, as conquistas desses resultados, os treinadores quando acabam de chegar, eles precisam, e no Flamengo essa necessidade, ela ainda mais é alarmante, ela é gritante, precisa vencer, precisa conquistar os três pontos, e tem um ponto que é de reconhecer, inclusive a gente falou lá na nossa live ontem, pós-jogo, sobre esse trabalho agora do Tite, de reconhecimento, é muito importante o Tite agora reconhecer, seja com o diagnóstico do departamento de futebol, que vai passando para ele, seja com o diagnóstico físico, não importa, ele ter reconhecimento sobre esse Flamengo nos últimos meses, para que no ano de 2024, se assim ele quiser, e se assim o Flamengo permitir, a gestão permitir, Landim, Braz, enfim, permitir, gerar mudança, para gerar mudança, ele precisa reconhecer, as necessidades, e reconhecer o elenco, é o momento de reconhecimento, dentro desse período de reconhecimento, precisa vencer, como qualquer outro treinador precisa vencer, mas ele tem esse ponto que é muito importante, do tal do reconhecimento, outra resposta aqui do Tite é, a lesão do Davi Luiz foi traumática, ele torceu, a do Bruno me parece que foi câimbra, não é lesão, o departamento médico fisiológico do Flamengo, é de muito alto nível, quando o atleta machuca lá dentro, o problema é do técnico e do preparador físico, às vezes do atleta que não se cuida, mas ela é fundamental, nossa comissão técnica, a dosagem é fundamental, essa acabou passando, e o Tite inclusive nessa resposta, ele fala, e agora eu vou falar como um profissional de educação física, o Tite que tem essa formação acadêmica, e ele traz, dá aquela moral para o departamento médico do Flamengo, essas condições clínicas, dá a moral como ele deu para o departamento de futebol, no início com o Fabinho, com o Juan, é do Tite isso, e aí ele dá uma falada, que também passa um pouquinho, sobre essa questão da relação do próprio atleta, então é aquilo galera, a condição, a falta de propósito de um atleta profissional, ela acaba interferindo até diretamente na sua condição de preparação, seu recondicionamento físico, da questão da lesão, isso também, então por isso que a gente fala, quando um atleta não está com um propósito, único, primário, de ser atleta, até essa condição, a condição clínica, ela acaba tendo essa interferência negativa, achei legal cara, o Tite ter citado isso, porque senão fica aquilo, o único responsável é a condição médica, a condição física, e talvez o próprio jogador, ele não contribua, o jogador criando outros afazeres, que condicionam o seu corpo, atrapalham, quando você tem uma lesão, ou você vai ter uma lesão constantemente, acho legal, é óbvio, sim, mas é bacana falar de qualquer forma, então vai mostrando o Tite, nessa primeira coletiva, dando moral para todo mundo, dando moral para integrante da comissão, dando moral para departamento de futebol, dando moral para departamento médico, dando moral para atleta que foi entrando durante o jogo, enfim, do jeito do Tite, gestão do Tite, e agora mais que nunca começa, nesse pontapé inicial, o trabalho do técnico do Flamengo, Tite vai mostrando, que dificilmente, pela sua personalidade, ele vai falar algo, assim como tinha, com o seu antecessor, o São Paulo, falar algo na coletiva, que vai reverberar de uma forma negativa, dentro daquele mimado vestiário, dificilmente, veremos alguma declaração do Tite, que vai sair, e vai desagradar, porque tem que se preocupar com isso, é a realidade do Flamengo, beleza? Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, deixa um like, que é muito importante, e a gente vai se vendo, um abração, tchau, tchau.